Alô galera do YouTube, olha nós aí de novo, agora vamos pra Milagre, música do fundo de quintal, composição de Dorival Caymmi, um clássico aí do samba. Bom, a música é em Dó maior e tem um acidente nela que vai pra Lá Bemol, né? Então é assim, ó, costumo dividir a música em três partes, né? Introdução, Dó, Lá Menor, Ré Menor, Sol com sétima, Dó, beleza? Aí depois, ó, ela faz assim, ó, Dó, Fá Maior, Dó, Ré Menor, Mi Menor, Lá com sétima, Ré Menor. Olha só, o Ré Menor é o seguinte, ó, esse Ré Menor com sétima aqui eu faço ele assim, eu coloco uma pestana aqui como se fosse um Si Bemol, coloco o dedo no Dó, né? Esse aqui é o dedo indicador, esse aqui é o médio, né? E o dedo mindinho no Lá, tá vendo aqui? Fiz o Ré Menor com sétima, Sol com sétima, Dó. A segunda parte da música, Mi Bemol com sétima, Mi Bemol com sétima, Lá Bemol. Dó sustenido, Mi Bemol, Lá Bemol, Fá com sétima, Si Bemol Menor. Aí tem aqui uma passagezinha de Dó sustenido com sétima, Fá com sétima, Si Bemol Menor, Mi Bemol, Lá Bemol, Sol, Dó. A música é isso, tá aqui a música, valeu? Vamos soltar o leão pra ver como é que vai ficar? Vou soltar o leão, hein? Aê, 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 aá, ô, 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 Música 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 Valeu galera, mais uma música aí do fundo de quintal, Milagres, vamos postar mais outra, valeu? Um abraço, bons estudos aí rapaziada. Música